Olá galera, então galera, dando continuação aqui do vídeo galera, entendeu? Então vocês, aquele vídeo que eu entrei aí, você viu o passo a passo desse vídeo aí, né? Então eu continuo aqui fazendo o arroz frito com ovo, né galera? Então esse arroz aqui é frito com ovo, eu passei o passo a passo pra vocês, né? São só três ovos, né? E duas xícaras de arroz, com a cebolinha picada, um fiozinho de ovo na panela, só isso galera. Não tem segredo. Então eu tô aqui passando o ovo aqui galera, já está pronto, né? Já está pronto aqui, olha só. Aí eu vou desligar o fogo aqui, ó. Então galera, ó, já ficou pronto galera. Eu tava fazendo um vídeo pra vocês aí, mas eu tô dando continuação aqui, tá? É um arroz frito com ovo galera, tá? Eu coloquei aqui três ovos, né? Coloquei três ovos, duas xícaras de arroz e piquei, assim, metade de meia cebola picadinha assim E joguei com um fiozinho de ovos na panela, e joguei o arroz e joguei os três ovos. Só isso galera, só, entendeu? Aí aqui já tá pronto pessoal, já tá pronto já, tá? Aqui é dando continuidade do primeiro vídeo que eu fiz, né? Que ficou só em sete minutos. Então aqui galera, já tá prontinho, ó. Agora já tá pronto pra servir, né? Vamos experimentar esse arroz frito com ovos. Entendeu galera? Então assim, vai deixando seu like aí pessoal. Vai deixando seu like aí, compartilha o vídeo e se inscreva no meu canal do Paulo Almeida, tá? Então assim, mais um vídeo aqui, inédito, com a receitinha aqui, simples, né? Que qualquer pessoa pode fazer, né? Todo mundo tem esses ingredientes da sua casa, um arrozinho que você fez na hora do almoço, né? E na janta você quer fazer qualquer coisinha assim, aí você pega três ovinhos e duas chifras de arroz. E faz essa delícia de arroz frito com ovo, galera. Então é bom demais isso aqui. Então vamos, vamos. Então galera, eu vou aqui, ó. É, já tá pronto, né? Já tá pronto. Então galera, aqui, ó. É, aqui é a gosto, né? É a gosto, você pode pôr cebolinha. Eu vou, vou colocar um pouquinho de orégano, né? É a gosto, se você não gostar, você não precisa pôr, né? É, mas tá pronto aqui, tá? E, se o seu arroz também tiver já com sal normal, você não precisa pôr sal. Se você quiser colocar uma pitadinha de sal, você pode pôr também, tá? Então vamos, vamos fazer aqui, é, um, aqui o tapoézinho aqui, a nossa xicrinha de arroz, né? De sobremesa. Aqui galera, ó. Bem bonitinho pra vocês verem, tá? Aqui. Então pessoal, ó, aqui, ó, já tá prontinho. Certinho pra servir. Peguei um prato aqui, galera, ó, pra ficar chique, né? Pra ficar chique, ó, chique mesmo, galera, ó. Pronto. Olha como que ficou, pessoal. Tá prontinho, ó. Arroz frito com ovo, pessoal. Ó, é, galera, tá vendo? Tá prontinho, ó. Então galera, eu tava fazendo o primeiro vídeo pra vocês aí, né? É, passei o passo a passo pra vocês, não tem, não tem passo a passo. Só são três ovos, duas xícaras de arroz cozido, né? Você corta meia cebolinha picadinha, joga com um fiozinho de ovos na tela e joga tudo junto, galera, hein? Mexe, mexe três minutinhos e tá pronto já. Então não tem segredo, galera. Entendeu? Então vamos experimentar. Aí o celular caiu no chão, galera, então parou o vídeo. Aí eu dei continuidade nesse aqui, tá bom? Então, galera, aí eu vou postar os dois vídeos pra vocês aí. Fazer na primeira parte esse aqui. Que não tem segredo não, tá, galera? Então, você que gostou, galera, dessa receitinha aqui, deixa o seu like aí, seu joinha aí, compartilha o vídeo e se inscreva no meu canal, do Paulo Almeida aí, tá? Pra gente crescer junto, tá? Vamos que vamos, galera. É uma delícia, pessoal. Olha. Olha. Então, pessoal, você gostou? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aí. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal aí do Paulo Almeida aí, tá? Pra que a gente cresça juntas aí. E, galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos que vamos!